Bom, todos produziam o seu vinho porque era uma coisa assim de cultura, desde a Itália tinha que ter o vinho para receber a visita. A Lanona dizia assim, não tem bem o vinho que tinha de vinho? Não tem bem o vinho que tinha de vinho? Era o que se oferecia para o visitante. A maioria, a maioria se diz, a maioria da gente aqui, a Pinto González, de origem, que é vêneto, a maioria? É, a maioria. Vêneto, Trento tem bastante, Trento, né? Um pouco de Lombardia e Toscana. Ok, mas os vênetos são 80%? É, eu lembro do meu avô, pessoas sérias, de respeito e trabalhadores. Para ter um sorriso do Nono era coisa assim, porque o fato de ele ser sério, de ser uma pessoa assim, bem, era pelo respeito. Se o Nono levantasse, tu tinha que... Prefeito, estamos aqui com um vídeo para a página da Rádio Difusora, o senhor está recebendo hoje aqui o Embaixador da Itália. O que representa esse momento? Dá uma palavrinha aqui, prefeito. Então, para nós é um orgulho, né? Em ter um representante da Itália, o Embaixador Francesco Azarello, né? Azarello, assim que pronuncia, e pela primeira vez em Pinto Bandeira. Então, e nos valoriza muito, porque o nosso, nós se destacamos aqui na produção de espumantes e vinho, e receber o Embaixador aqui nos valoriza e motiva o nosso pessoal a produzir cada vez mais com qualidade, né? Rossano, você que está investindo aqui com a Grã Beleza, entre outras vinícolas que estão querendo investir na nossa cidade. Nós queremos que Pinto Bandeira seja a referência no espumante. Está se fazendo um trabalho através da Asprovinho, né? Na denominação de origem, na produção de uvas nos altos de Pinto Bandeira, com terroir mais apropriado para a qualidade do espumante, né? Então, para nós é uma honra em tê-lo aqui, e queremos que volte e enxergue a nossa cidade crescer, vai ser cada vez mais produtiva, cada vez mais recebendo turistas, e pessoas que nem o Rossano e a Cris, que vêm de fora praticamente, o Rossano tem raízes aqui, mas vêm investir na nossa cidade. Isso é um... né? O pessoal de fora parece que enxerga mais do que nós aqui, né? Que nós temos condições, e aqui é um lugar bom de se viver, é um lugar bom de se produzir o espumante, e isso propaga lá fora, né? Vamos organizar um festival do vinho e do espumante de Pinto Bandeira, com apoio da Embaixada de Itália. Opa! Olha só, hein?